Olá galerinha do nosso canal! Hoje eu vim ensinar pra vocês fazer um chocolate quente e cremoso uma delícia, fácil de fazer e fica uma delícia, cremosíssimo. Vamos lá? Ainda mais com esse friozinho que está fazendo, um chocolate quente cai muito bem! Você vai precisar somente de uma caneca de leite, duas colheres de achocolatado, da sua preferência, tá pessoal? E meia colherzinha de amido de milho. Vamos lá? Coloque o amido de milho numa panela. Coloca só um pouquinho de leite para dissolver esse amido. Depois que estiver bem dissolvido, para não empelotar, tá bom galera? Você termina de colocar a caneca. Misture o achocolatado. Fica uma delícia, super cremoso. E leve ao fogo! O meu achocolatado aqui é toddy, mas pode ser nescau, pode ser o achocolatado que vocês quiserem. Fica uma delícia galera, super cremoso, muito gostoso. O chocolate quente, com esse friozinho, é uma delícia. Ele fica super cremoso, muito delicioso. Vai mexendo até abrir a verdura. Música Essa quantidade que eu passei para vocês não fica nem muito grosso, nem muito fino, muito gostoso. O chocolate cremoso. Aqui é uma receita para uma caneca, tá bom? Para uma pessoa. Olha como já está ficando. Super cremoso, olha. Hum, uma delícia. Já está abrindo fervura aqui, como vocês podem ver. Olha, já está abrindo fervura. Já está fervendo. Você deixa ferver só um pouquinho. E desliga. Já está pronto o seu chocolate cremoso. Olha que delícia. Hum, muito cremoso, saboroso e com esse frio muito quentinho. Faça essa receita na sua casa. Vocês não irão se arrepender. Se inscreva no canal. Dê um like. Compartilha o vídeo. Ative o sininho para receber as notificações e o canal crescer. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.